Então, eu sou o Pedro Galapês e tenho muito prazer de estar aqui na Galeria do Legal Cedré, neste convite que a Alba está me vendo e para fazer-vos conversas sobre as posições que estão ocorrendo na Galeria. Como recordo, já nos prevém desta vez convidar uma pessoa que está dentro do mundo da arte, que para além de um irmão da arte, que há meio-lo da noite, que pratica a arte de todos os tempos, vê-a quanto pode e sempre que pode. E, portanto, tenho a um lado que o Jorge fez Miguel. O Jorge ainda não tinha tido a oportunidade de ver esta exposição. Eu talvez faça uma pequena introdução. Esta expressão tem um tipo de baixo de cada cor. É um tipo de simples, porque, de facto, as pinturas são feitas com cores que se põem umas por cima das outras, elas se misturam umas ao lado das outras. Portanto, há sempre um conjunto e um nível de suposições que têm a ver com o trabalho da pintura. Nesta exposição apresentam-se como três séries de trabalhos. Em segundo período de confinamento, que eu fiz confinamento no meu amigo, porque eu moro na Galeria, deixo a rua e vou trabalhar. Muito segundo acordo. Portanto, o trabalho que ocorreu é para alguém. Viajou-se mesmo. Viajar para mim é sempre muito importante. Para ver coisas, ver o que os outros estão a fazer. Não chega, de facto, a ver as coisas nas imagens. Às vezes temos a cultura da imagem e a presença física do objeto artístico. É uma necessidade intrínseca a perceber o que é que o objeto é, porque a imagem apenas é uma referência, só pode ser considerada como uma memória, como daquilo que se viu. Acontece muitas vezes, quando as pessoas visitam museus e viram os pares com os museus, ou acho que ali, que os viram reproduzidos e dizem Ah, mas isto não é nada assim. Ao melhor ou ao pior. Mas, sobretudo, diga-se a escala, a própria textura da superfície, o olhar de fogo, a própria estrutura da instalação, a própria relação com o espaço, a relação física do observador com o objeto artístico é um momento crucial. E aqui, voltando à questão sobre o que é que está aqui apresentado, há este trabalho, os Olhares Indiscretos, que tenho aqui um referência, que tenho aqui um referência, porque há uma série de trabalhos que se chamam Olhares Indiscretos. É como que uma série tem essa característica, que tenho um título, e que depois tenho uma ordenação e, portanto, fazem parte de uma série. Às vezes, há séries dentro de séries, e há séries que se desdormam e que tomam nomes antigos e diferentes, se as minhas preocupações ao longo da série, ou aquilo que eu vou pensando depois das minhas leituras ou aquilo que vi, se vai alterando à medida que estou a trabalhar. Este trabalho foi iniciado em 2020. Os meus trabalhos podem ser feitos em 5 minutos, em 5 horas, em 50 dias, em 5 anos. Portanto, os trabalhos têm muito tempo, também, que o meu olhar necessita deles para perceber o que lá está. Porque há situações que acontecem, claro, de fazer que não são trabalhistas. Eu posso programar ou pintar de alguma maneira, mas há situações que acontecem no curso do trabalho, que têm a ver com a sua própria feitura, com o ato de manipular, de usar a mão, de usar um conjunto de materiais, de acontecerem acidentes e acasos durante o processo de feitura, e em que o olhar está sempre a dimensionar aquilo que está a fazer. Olha, interpreta, muda, Muitas vezes tem minhas treinadas uma série de trabalhos, deixam-se na parede e, se calhar, vão fazer outras coisas ou vão outra série de trabalhos. Às vezes até o guardo e depois voltam todos na parede. E muitas vezes reprimam e me trevanam sobre os treinados. Portanto, o tempo de discussão, que é uma questão que preocupa muito, que intriga muito pelas pessoas por causa da feitura e que liga-se com algumas situações que estão aqui. Porque alguns destes trabalhos são vindos a um óbvio. E a tradição turlaca, a tradição ocidental, é que a cultura lógica começa primeiramente no século 17 ou meio do século 16. Portanto, o uso de encontrar antes eram temperas, eram materiais que vão usando como médium como para diminuir o pigmento, usavam a gema ou a clara de ovo, usavam a arte, as terras, os primeiros pigmentos, as referências. Tem como sempre o Joaquim Rodrigo que dizia sempre só que, numa fase final do trabalho dele, ele só tinha quatro ou cinco cores, que eram as cores que tinham na terra, não é? E que eram determinados óculos, determinados vermelhos. Portanto, tudo aqui é uma gama de verdes e azuis que são descobertos até pelo processo de alquimia. A alquimia tem muito a ver com aquilo. Tem de haver alquimia, há todo um processo que se desenvolve a partir da adolescência e anos também, mas se desenvolve pelo trabalho nesses laboratórios, na procura de algo diferente e na manipulação de materiais minerais e no seu aquecimento, na sua fusão, na sua mistura química, acabam por surgir, há tipo de cores, que umas são estáveis, outras são inestáveis. E há, digamos, uma história dos materiais da pintura que se estabelece ao longo dos anos e que acaba por, hoje em dia, nós temos os critérios já todos formatados e a maioria são todos produtos químicos, são todos sintetizados e, portanto, que dá uma uniformidade, não só ao seu comportamento, como também à qualidade da sua vida. Mas isto a dizer que o óleo era, é como o próprio exemplo da pintura, de holandesa, de passagem, e, portanto, o óleo, que é que, antigamente, com um determinado tipo de óleo, com várias origens vegetais, acaba por ter tempos de secagem bastante grandes. O que leva a se considerar que a maioria de pintar a óleo é uma prática longa, que leva aqueles trabalhos que levam a se concretizar. Um ano, ou dois anos, leva um tempo que lhes cimenta, de certo modo, uma qualidade. Ora, o que eu quero aqui, ou de questionar, ou só chamar a atenção, é dizer que, hoje em dia, essa qualidade é nada também, por um tempo, só que há outros materiais, há outras secagens mais rápidas, e, portanto, o tempo de feitura é um tempo em que ninguém perveio a qualidade dos materiais, para o seu uso nos benefícios, para dizer que se vão usar para pintar, como também, um tempo que tem mesmo o tempo de olhar. O que eu falava, que eu falei à pouco, é uma questão de se terminar um trabalho, um momento, e depois o Ayar vai estudando aquilo que, vai reorientando aquilo que é que eu vou fazer, e vai refazer, ou vai retravidar. Portanto, há um momento, há um momento, daí também se fala, que se poderia falar da questão da Segueira, do pintor, há um momento cego, há um momento em que não se consegue estar a olhar para aquilo que se está a fazer, porque o que se está a fazer está lá na ponta do vincel, ou na espátula, e está a traçar ali alguma coisa, mas que o seu contexto é um contexto mais largo, é um contexto do trabalho total que se está a realizar. Portanto, há como que uma cegueira que permitiria um olhar interior, um olhar que ultrapassaria a dimensão da própria pintura, que aparece ali como final, e que seria, e que me trouxe ao título desta exposição, que é o Baixo da Porta. Portanto, teríamos de pensar que numa situação de diálogo, o artista procura um momento especial, aquele momento em que aquela imagem criou um significado que o sustenta, e que o sustenta em termos daquilo que ele está a pensar. E, portanto, mas poderíamos pensar que esse momento foi atingido pela sobreposição de imensas camadas de cor. E esse caminho não é um caminho totalmente adicional. Não estamos sempre a adicionar cores, estamos a adicionar e subtrair conforme aquilo que vamos sobrepondo. Idealmente, ou utopicamente, melhor ainda, seria aquilo que está por trás de todas essas cores, que seria um ponto de princípio, seria o ponto de zero dessa pintura, e como um tal ponto zero seria o ponto final, seria o ponto em que não seria necessário fazer essa pintura. Portanto, a pintura serve como uma necessidade de sobrepor, no meu caso, manchas, linhas, cores, formas, mais, mas parece que há momentos em que penso que o que estou a pôr estaria a retirar, e, portanto, que o meu objetivo seria atingir esse cenário que estaria por trás de cada mancha, de cada tinta, e, portanto, seria o que eu poderia aqui. Isto é uma explicação para o motivo desta exposição, que é o debaixo de cada cor, o que é que acontece debaixo de cada cor. Disse que tinha aqui três séries de trabalhos, porque, como disse, esse trabalho acrílico que está na entrada, que remete a uma série que eu desenvolvi grandemente durante o ano passado, e que consubstaciou, em termos de sua apresentação pública, uma exposição que eu fiz em Madrid, que se chamou como Número do Meio, e que tem a ver com um conjunto de trabalhos, acrílico sobre tela, que também é uma, não uma ruptura, mas uma variação sobre os produtos do trabalho anterior, que tem a ver, que tem sempre feito, e que continua, também, à mesma, na variação, que é pintar sobre tela, coisa que eu nunca fazia há um certo tempo, e pintar, porque pintar muito, sobre outros tipos de suportes mais duros, como o alumínio, ou como a bandeira, que dão resultados físicos completamente diferentes. Esta experimentação de suportes nos suportes é também uma prática que tenho vindo a explorar, e, embora, de um ponto de vista conceptual, seja uma prática formalista, porque estou a responder a um determinado suporte, a um determinado material, não concebo a minha toda pintura sem esse lado físico, não só dos suportes, como das tintas que eles compõem. Portanto, eu não consigo conceptualizar a minha pintura antes de a fazer. Portanto, é isso o outro ponto que queria abrir. Mas, voltando a estas partes, voltando à descrição, esta série dos momentos, dos encontros, é um trabalho... Eu pintei sempre muito acrílico, e depois usei uma óleo de secagem rápida. É um comportamento parecido com o acrílico, que são os quadros pintados. Há o acrílico, desde as pessoas, há o acrílico. O alquílico é uma resina, uma resina alquílica que, nos dava com o pigmento, dá um trabalho que seca muito mais rapidamente. Seca quase com o acrílico, leva um bocadinho mais de tempo. Mas, plasticamente e visualmente, aproxima-se muito mais do resultado visual, do resultado pintado acrílico, do resultado pintado à volta. Estes quadros, desta série que já me encontro, são quadros pintados ao homem e, portanto, o seu próprio fazer tem as características desse material. Coisa que eu não tenho praticado, nunca pratiquei de uma maneira regular. Nos trabalhos que eu também intitulei como um título da exposição, que é de baixa cor, que aqui vai até o cardinal doze. Portanto, há doze trabalhos, eventualmente, que poderão continuar. Não sei se continuam com o mesmo título de baixa cor, eventualmente. Mas, fisicamente, estes trabalhos têm uma criatística especial. Então, para os trabalhos do óleo, há uma base de óleo que é dada e depois são pastas de óleo. E depois há duas bandeiras de desenvolver a superfície da tela. Basicamente, que uma tem a ver com a oposição de pastas de cor, que se podem misturar e medir umas duas outras, como, por vezes, o raspar da superfície permite descobrir a camada que estava por debaixo e criar um efeito. Este efeito destas linhas grossas acabou por se desenvolver numa outra série que eu vou apresentar em setembro, no diálogo do artista de São Paulo de Freire, no pavéu branco do Museu da Cidade, e que são trabalhos negros, também com duas variantes, mas há uma série desses trabalhos que têm a ver com estas situações da linha arrastada, sobretudo a linha mais larga, que afeta por arrastamento de uma espapa sobre a superfície da cultura. Esses, os outros trabalhos mais pequenos que eu estava a falar, de baixa cor, são trabalhos, os outros. Uns têm um toque logo de final, outros têm um toque de acrílico, mas têm uma característica especial, é que todos eles têm um papel sobre o qual foi impresso um desenho numa impressão digital de alta profundidade. Esse desenho tem a ver com desenhos que ele aparece e conseguem perceber nessa série. Há umas formas mais antropomórficas que têm a ver com corpos, outras têm a ver com estruturas mais geométricas, com planos de construção, podemos chamar assim, e esse papel foi pulado da tela e depois foi pintado por cima. A coisa que não acontece nestas telas aqui. Portanto, para especificar esta situação, que eu considero aqui três situações, é claro que a decisão de não exigir apenas a um modo de trabalhar, como aconteceu em outras exposições, foi porque eu queria fazer bom foco e queria... A exposição é uma oportunidade para o artista ver as suas coisas fora do turismo, e ver os trabalhos e levar-se com um outro olhar. Já está... Não é como eles possam trabalhar depois, como muitos artistas fizeram, como um... aliás, quer dizer, da Universidade de História, que é um quadro interno em que ele, no próprio dia, a chamar-te a terra de Salles, que é o momento em que o quadro é exposto à alegria, quando a alegria está cego e, portanto, os artistas iam dar o verniz, o verniz, pronto, final, que fez-se ocupado. Ele vai lá e dá a bandeja com a bandeja. Portanto, chegou-o ocupado completamente e, assim, definiu-se a sua rivalidade com o pintor Reynolds. E, portanto, havia essa disputa entre artistas. Aconteceu no final do século XIX, ou desde o tempo dos salóis, e as rivalidades artistas existiam, existem sempre. Aqueles artistas, quando estão a trabalhar, têm de ser o melhor no mundo, para si próprio. E, portanto, porque está ali a descobrir situações que nunca... que não tinha previsto. E, portanto, às vezes chega, num momento de expor o trabalho, e quer acrescentar mais alguma coisa. Portanto, esse... o momento de trabalho acabado é uma discussão muito longa. Juntando para aqui, mais ou quase chega a estas questões sobre o fazer e o trabalhar em pintura. e, portanto, é uma grande questão, uma velha história, como se sabe, se é um nome bom no sentido francês, do que um tipo de história, que se conta do Bonnard, que andava com uma latinha de amarelas ou pintas no bolso, e que, quando andava com as pessoas de própria exposição, eu acho que sempre está mais educado. Portanto, essa necessidade que o pintor tem de continuar é imprevisível. e eu já tenho quadros que, praticamente, destruí o que lá estava antes, porque depois, devendo uma expressão, resolvem edificá-los. Mas, a prática da pintura é isso mesmo, é uma procura constante, que se estabelece em opções contínuas, receita fazer sobre o trabalho, sobre que cores se vai pôr, como se vão pôr as cores, que relações, que intenções de profundidades, e isto tanto se põe a um pintor ajustado como um pintor regulativo. Portanto, estas situações que se passam dentro destas janelas, ao lado, são situações inerentes à prática antes. Portanto, basicamente, eu aqui quis mostrar três situações que estavam a desenvolver ao mesmo tempo. Portanto, uma que vinha e só estavam coadas, e eu gosto muito das situações coadas, de um olhar em secreto, o olhar, quer dizer, realmente parece que é um quadro de transparências, é uma parte que parece que estamos sempre a olhar entre as camadas, o que é que se encontra aqui mais à frente e mais atrás, o que é que tapa aqui, o que é que deixa vir aqui, e depois estas novas experiências, o óleo, em que as cores são muito mais opacas, e muito mais, quer dizer, poderiam ser transparentes, porque o óleo também se trabalha em outra maneira, este é um histórico que trabalha, tradicionalmente se, gostaria de dizer, a lá prima, é pintado, o óleo não é uma temperatura que seja secada, e que depois se dá uma temperatura por cima. O processo passa também por desenho bastante, nos técnicos pelos caderninhos, ou todas as minhas notas, ideias e projetos, e por vezes, alguns desses desenhos são digitalizados, depois são transformados no próprio computador, e depois são materializados, ou numa projeção, e depois desenho a partir dessa projeção, ou neste caso são impressos, aliás, eu já tinha para imprimir os desenhos, já fiz trabalhos, eu tenho uma instalação, que foi apresentada em um espaço que já não existe, que era o Carteria, que era no Palácio, onde nasceu o Marquês de São Paulo, no ano do século, e que se chama de ginásio, que também tinha a ver com a questão da ideia do exercício, como o processo preparatório, digamos assim, para a discussão filosófica, que era basicamente a prática que se passava na Idência Antiga, em que a prática da ginásio, do exercício físico, tinha um paralelo com a discussão sobre o significado de vida, e sobre as questões, sobre a maneira como nos dialogamos e como nos relacionamos, com esse sentido, portanto, disseram só essa instalação, eram desenhos que foram impressos em chapas metálicas, em termínio de um metro e meio por três metros. Portanto, o uso da imagem, agora com este auxiliar que é o computador, permite-me trabalhar em diferentes dimensões também, em projetar e depois também em alterar os resultados, através do próprio processo de concursão, portanto, de manipulação dos materiais e de concursão. Portanto, penso que tenho a ideia de como estou a trabalhar e como vou a trabalhar, faço coisas muito diferentes, tenho coisas com o design, tenho coisas abstratas, também fiz uns livrinhos, tenho um projeto, um DSTN, e, portanto, passei o ano passado e desenhei bastantes animais, e, portanto, tenho, de desenhar mais animais, mas não me faz confusão esta transição entre o figurativo, entre o representar aquilo dado, ou interpretabilidade, mas de um modo em que ela é traduzível. A gente olha para uma imagem e dizemos, sim, está ali um cão, ou sim, está ali uma pessoa sentada numa mesa, e foi concertada num espaço a contemplar um objeto, e tudo isso é impossível, ou uma relação de formas em que podemos especular sobre elas, se este azul é um céu ou não há um céu, e se esta forma que está aqui é uma máquina, ou é um resto do couro que aqui está, ou se é apenas uma relação de perturbação do olhar pela dreira, com as cores, são, se misturam e se ajustam por ela. Portanto, acho que, desta maneira, espero ter feito uma síntese do meu processo. Porquê é que nós queremos, ao longo do tempo, eu prefiro ficar colocando em isso aqui, no fundo, dizer que pintura ou desenho é equivalente à música, não é? Que são tons mais claros, mais fortes, mais baixos, que se juntam todos... Eu não sei se é equivalente, que ela acha que... Sim, não é bem equivalente para alguém da palavra certa, mas se assim assemelha um pouco à música, onde também somos confrontados com um conjunto de sons, não é? De tons, e eu acho que... Mas há lá uma questão da música que é muito distinta da questão da pintura ou dos objetos, das artes visuais, é que é a questão do tempo. Enquanto que na música há uma sessão de sons e o que passa tem a ver com o anterior, mas já não se está a ouvir, porque se está a ouvir o que está a decidir. Portanto, tradicionalmente, a pintura, a música sempre foi considerada uma arte do tempo e a pintura, a escultura, como uma arte do espaço. Sim, sim, sim. Da forma que o espaço. Não, isso eu concordo. Mas não é preciso ser uma habilidade muito geral. Às vezes não é preciso dizer o que é que é ou não é. Eu acho que às vezes é mesmo só uma sensação que fica e que tem a ver com as cores, a forma como descreve o contraste entre elas, as formas que nos transmitem ou força, ou sensualidade, ou medo, ou sei lá. Há, por exemplo, eu ando com um quadro que está a tocar com o Jorge. Agora não lembro do encontro qual é, mas que, como é uma cor negra e o negro na nossa cultura europeia, americano-centrista, é muito lutada com o luto, com a dor, com a morte, não é? Sim. Há aqui qualquer coisa mais negra, mais suspensa, mais tenebrosa, talvez, que possa... Eu não sinto isso, eu gosto muito desse quadro e vejo o desenho... Eu não vejo este desenho muito tenebroso, mas... Há pessoas que podem ter esse tipo de sensação, não é? Qual é isto? É claro, por exemplo... É a liberdade da obra que permite... Claro! Só que eu te darei... Não tem sempre... É preciso ver uma coisa, um corpo definido, um assunto... Claro! Claro! Sim! E, por isso, é um caminho... Estas duas pinturas todas, a mim, transmitem-me uma força muito grande de vida, de acordado. Primeiro, as palavras de autoconhecimento, artista e artista, por estar aqui convosco hoje. E, desde já ter conhecido, como todos os conheciamos, reconhecer o museu, praticamente, da lição, que foi uma lição, que foi uma lição, que foi uma relação de sapiência, da pintura do verde, relativamente à prática da pintura, aos métodos da pintura. Especialmente aí que ele se pôr, como sei, nas outras artes, que ele também pratica. Mas, o saber que partilhou convosco, quer o histórico, quer o modus paciente, que acho que foi muito útil, não só para termos esta exposição que é dele, e a questão entre que o artista está fazendo. E isto tem vantagens e esvantagens que me parecem hipnócrias. Uma das vantagens é que ele não se vai poder voltar a duas ou três questões. Que isto tudo que foi ouvido, isto tudo que é visível, a mim, pessoalmente, me colocam, e eu já, passadas as palavras para o tom de baixo das palavras, sinceramente, são aquelas palavras que, no meu egoísmo, me interessam. A primeira questão, muito francamente, é a seguinte. Nas exposições de um artista que aqui está, tipicamente, a apresentar obras de cariz, de filiação, de tradução abstrata, porque é que as exposições são encimadas por um tipo? Ou seja, de uma expressão literática. E mais, como que, polionásticamente, perdoa, isto não é uma crítica, mas é uma constatação, essa mesma exposição, que tem séries, que também têm nomes, que também têm, vamos dizer assim, subtítulos, ainda é acompanhada de uma terceira camada, não sei se debaixo ou se por cima, de nomes, de títulos de cada obra, és sim. Porquê és necessário? Porque, além do que é dado a ver nestas imagens, sem argumentos, e já iremos ao argumentos, os títulos, e os títulos que sobre elas existem, o que é que impela, o que é que te impela a trazer à Alissa uma expressão literária para além da expressão e na gente? É uma pergunta que te faz todo sentido. Porque, bem, eu penso que, desde sempre, os títulos aparecem como uma coisa, que, ao um lado, tem duas, tem uma verdade muito clara, que é filiar, que é tomar o quadro identificado. Aquele é o momento, e não é o momento, é o encontro, que há alguns falos que também são da expressão, mas é o encontro número um, que é um encontro de dois, três, não parece-se, se corresponde. E, portanto, o título, ele termina sempre, porque ele diz, chamá-los, então, sempre, não é? Essa é que é, por todo, é só de alusão, é? Essa é a tradição da arte, é a não usar os títulos que vinham de trás. Claro, da outra tradição, claro. Mas que tu aí não estás. Não estou. E por isso é que eu quis, por grandes as pessoas visadas, porque o teu trabalho é um trabalho abstrato. Ele é, de facto, um trabalho abstrato, mas não é, abstrato, uma tradição de cômodo, a abstração começou. Eu, como, sempre uma abstrata começou para mim, que é mais à frente, e acho que a primeira cultura, como a Álva referiu, a primeira cultura, que é considerada a primeira cultura abstrata, que é realmente, dada a sua via-visão ao Kandinsky, e que se chama composição, não lembro, acho que é interessante, se chama composição total. O momento em que os nomes começam, os nomes sejam o tipo das exposições e o tipo das obras começam a aparecer num nome mais presente, tem a ver com os pequenos textos e reflexões que eu acabo de fazer sobre cada exposição, que é antes, porque estou a ver algum livro, porque há uma referência que me interessa, que é depois. Porque, depois de terminar o corpo do trabalho, fiquei com a vontade de escrever sobre isso, de sintetizar o que me estava a passar pela cabeça. Essa verbalização não corresponde a ilustrar ou explicar o quadro em si, mas é, sobretudo, uma ideia ou um conjunto de ideias que estavam por trás, ou que me apareceram por causa do pessoal, ou que estavam anteriormente a bailar na minha cabeça. E sempre, desde o início da minha carreira, ou não sei, aliás, uma das primeiras exposições que eu participo, mas eu participo de uma expressão já dentro do circuito das exposições, uma expressão chamada de figuração à prestação, que eu, que foi da Sociedade das Belas Artes, e algumas vezes não são lá, mas algumas pessoas são candidatadas, ou candidatavam os dados quadros, os quadros e os quadros eram seccionados para a exposição, e eu tinha 20 anos, ou 21 anos, não sei o que vai bem, em 74, ou em 74, 75, acho que foi em 75. Isso se chamava-se figuração, figuração líderes. Eu escrevi um texto sobre a vibração, sobre a questão da vibração e da prestação, que, para mim, se tornava uma situação que era uma situação indiferente, porque, de facto, o que o quadro expressa são ideias visuais, e, portanto, elas têm a ver com a representação, ou tem a ver com uma tentativa de uma não-apresentação, e, portanto, tem a ver com uma procura de algo que está a responder, ou a contrapôr-se à questão da representação, como mimetização da qualidade. E eu, de facto, nessa exposição expus trabalhos que se tem hoje que devem ser considerados um bocadinho conceptual, porque eram grandes umas molduras com os vidros, que, depois, alguém que intervencionou mesmo os vidros e acabou fazendo um desenho dos próprios vidros. Tinha dois trabalhos. Um dos vidros, que se via à parede por trás, e havia um trabalho com uma moldura mel-barroca com um espelho. E, portanto, tinha a ver com a questão da... Eu nunca falei disto, por acaso. Surgiu agora, ao que eu tenho de escrever esta siglação, mas... Eu vi essa exposição quando foi das tarefas na infanciedade, e eu, até histórica, mas vimos essa exposição. E... Aconteceu agora que era agora. Mas, portanto, os títulos foram aparecendo conforme, de facto, os projetos que se foram desenvolvendo. Mas eram sobretudo que foram desenvolvendo. Eram sobretudo de exposições. E há, de facto, ao longo do tempo, se calhar nos últimos dez anos, em que os títulos ultrapassavam o título da exposição. Porque tem muitas exposições que têm um título e depois as obras se referenciam a esse título. Portanto, é mesmo um pouco como acontece aqui. Quer dizer, esta exposição, se fosse só constituída por trabalhos debaixo de cada cor, se eu era aquela série, gostaria de um pouco preocupado. Portanto, eu tentei, ao descrever o que estava aqui, explicar que o título é particular daquela série, não é geral, e é particular da exposição, porque aqui também se pode falar dessas situações, mas que havia situações de séries diferentes. Mas, de facto, tem o facto, tem a situação de, ao ler alguns textos, ou direcionar sobre aquilo que se está a fazer, a certa altura, determinados conceitos que têm a ver com o significado da vida, com o significado da nossa relação com os outros, com o que mantemos com nós próprios, de pensar aquilo que fizemos e a maneira de olhar. Eu, por exemplo, num texto que escrevi recentemente, que há uma síntese de trabalhos que eu fiz de 2013 a 2020, há um texto que eu escrevo que tem a ver com a questão da distância. Eu, por acaso, já tinha tentado ante a questão da distância, um vídeo, até que, um vídeo dos homens, eu tenho uma vez, um vídeo que fiz no meu coelhinho, em que a cama de vídeo percorre todas as arestas que encontrei no meu espaço de trabalho. Todas as linhas, digamos, que delimitavam plenos no meu espaço de trabalho. E, em vez deste texto que escrevi recentemente, tinha a ver com a sensação de que tinha um vídeo muito especial ao ver uma obra do Richard Serna e Serralves, que está cá fora, está no jardim, e que são apenas dois blocos de ferro, que estão, que se enfrentam um ao outro, mas com uma distância bem de 50 metros, de um ambiente ao outro. E, quando nós deslocamos o nosso olhar para uma peça e para outra, e a nossa noção de espaço, de dimensão, de proporção, vai-se alterando conforme nos aproximamos de um e nos afastamos de um de outro. E isso deu um título para um título, que é para essa critéria de trabalho, que é o título também, que dá uma missão, que é a distância de um olhar. Portanto, são pequenos conceitos que têm a ver com a questão de como é que nós reagimos durante a cultura dos goleiros, que levaram, de certo modo, a nomear mais do que não me chegava a dizer a abstração 1, a abstração 2. Achei, achava que esse título seria limitativo relativamente… É claro que os títulos são sempre limitações. Verdadeiramente, sepomos, mas sim, esse título também não é inocente. Portanto, eu preferi dar-lhe um título e conduzir o olhar, de certo modo, para fora, ou numa via paralela àquilo que os títulos sabem. Portanto, nesse sentido, os títulos têm essa função e, de facto, têm essa tensão. Eu faço listas de títulos, sempre que, ou por vezes, muitos títulos são citações, por vezes de poesia. Quando já falei, como, aliás, não dá mais graça, mas é porque ela teve uma intervenção especial de uma tradução do título para inglês, que ajudou a decidir como é que ficaria o título em inglês. E a questão da tradução, como sabe, é uma questão crucial, sobretudo na tradução de textos poéticos, e, bom, mesmo de outros, ou mesmo de textos, é muito diferente ler. Portanto, nós devemos ter a capacidade de poder, ao falar esperanto, ou em escrever esperanto, criar um discurso paralelo e, portanto, juntar uma outra pintura à pintura que ela tem. De certo modo, não sei se respondi a essa tua pergunta. Respondeste, e respondeste de uma maneira que me faz ver, penso, e todos nós fazes ver, que estas obras também têm uma outra camada, que não é de cor, mas é de palavras, e que está nos títulos, garantidamente, e que tem estas referências. E agora, anunciado que são de benefício desta tarde, e é ele que é, isto é um comentário, que é o de perceber a expressura do pensamento que acompanha este trabalho. de que ele existe, existe no que ouvimos, e existe no que deu, do artista, também lembramos, porque nós somos títulos, comentário fechado. Agora, faremos um segundo comentário. Se me admitir, há aquilo que, entre vós, foi, entre o artista e o seu artista, foi a drástica, que é a questão do tempo. A Álva trouxe, a propósito de uma destas pinturas, a questão do tempo, que me pareceu que foi, do parte do artista, com alguma dificuldade de culturado, como revendo aí uma similitude, uma aproximação com uma outra arte, a arte que não é outra coisa que não há mais abstrata de todas, a música, mas eu agora fui, por isso, suscitado a pensar que um homem como este artista, que não só desenha, pinta, fotografa e por aí fora. Já percebemos que também compõe, claramente, de parceria com o meu próprio e com as obras que nos dá a ver. E tem vontade de fazer álbum de música. E tem vontade de fazer álbum de música, exatamente, e por aí adiante, e por aí adiante. O que sucede é que ele não pratica apenas a imagem fixa, pratica também a imagem em movimento. A imagem em movimento tem, para além das questões do rito, da imagem fixa, isso a que a Alda fazia referência no tempo, deixamos de ouvir, deixamos de ver, ou seja, a similitude de tempos musicais e de tempos de imagem coloca-se, desde logo, se não for nessa acessão, na imagem em movimento que ele pratica. Aliás, há duas horas atrás beneficiei, pois não sei porque esta palavra está aqui comigo, beneficiei de ver um trabalho do Pedro em imagem em movimento. Portanto, ele é também um videoartista. Dito isto, a pergunta, não vou fazer a pergunta, vou-vos apenas pedir o seguinte. Volta-me atrás. No título desta exposição há uma coisa, porque eu conhecia o título, como todos, porque fomos os convites e conhecemos o título sem conhecer as obras. Há uma que me pareceu relativamente inquietante, que é esta. Eu vou dizer, debaixo de cada cor. Quatro palavras. Quatro palavras que são, gramaticalmente, uma defenda, uma proposição, um nome e um nome. Falta o verbo. Debaixo de cada cor, o quê? Não é o que é que existe. Não é o que é que existe. Isso não escreveste. Não está lá. Não sei se está cá. Não está lá. Debaixo de cada cor, o que é? O que foi? O que pretendo? Ou seja, o verbo omisso aqui é, já me quiseres, é uma chandada, é um túnel, é um poço, é um infinito celeste e essa parte de deliberadamente não te teres ficado, sei lá, pelo artigo mais o nome ou algum adjetivo e teres feito uma frase na qual aumentiste o verbo e mais usaste, coisa que eu acho espessa e pesada, usaste o pronome e o infinito cada. Cada é todas também, debaixo de cada cor, pode-se dizer, debaixo de todas as cores. Portanto, há aqui um totalitarismo que percebo relativamente à questão da cor, que é um instrumento que tu magnificamente nos explicaste, que foi o teu instrumento, que trabalhaste com a cor, em acrílico, em óleo, de me falar apenas desta exposição, mas tiveste, não sei se recebo com a consciência, mas é isso que nos dás, uma atitude de pleno uso do instrumento que é o teu, neste caso da cor. Porque dizes que, sem nós sabermos o que ir, mas usas debaixo de cada uma, debaixo de todas elas. Parabéns, explicaste muito bem, muito bem, com uma grande inteligência e uma grande figura, esse processo de cavadas em que tanto as acrescentas como as retiras, mas lá está, neste sentido, o que é que acrescentas e o que é que retiras. Eu não digo ao processo, digo ao cansamento do trabalho, o teu trabalho hoje. Isto para mim é uma grande curiosidade. Terceira nota, que já não é um comentário. Eu tenho, e ainda hoje o referi, tenho uma deficiência profissional e eu só costumo formular perguntas cuja resposta conheço. Sinceramente, hoje, não fiz nenhuma pergunta cuja resposta conheço. Gostei muito da análise da frase e estar disposta. E agora, eu tenho um projeto que era, um projeto, que é muito simples, na verdade, que era assim, organizar todos os títulos que fui dando e acho que os meus trabalhos são muito diferentes, não é? E como é que eles, porque alguns, como disse, são referências, digamos, de obras, até algumas de políticas, mas que no momento em que se descontextualizam, tanto no momento em que se descontextualizam, tanto no momento em que se descontextualizam, tanto no meio deles, há outros sentidos que se depreendem e que, por vezes, não vêm sequer no seguimento. Mas foi uma frase que prende. Há uma frase que prende. Há uma frase que prende. E essa frase que prende, às vezes, deixa-te um livro para trás. E é ele. E é algo. E quem não? Eu gostei desta... Eu não me tinha dado conta das implicações que tu levantaste, com toda a pertinência, de facto, desta indefinição que aperta-se por causa do título desta exposição. E o sufragma, porque, de cor, nós estamos à espera de um todo tipo. Mesmo quando ela aparece, quase não está. Está sempre. Portanto, neste tipo de trabalhos, não é? Nem que seja um desenho. E tu só usas o carillon, ou o que seja. Está lá sempre. Está lá sempre. Também falo com os colegas. Não falo muito. A pena de tudo. Tu quiseste calibravelmente localizar. Mas este cada, não é? Tem esta coisa de ser um quantificador universal. Porque cada é igual a todos, ou todas. Foi uma coisa que me impressionou aqui. Porque quando se vê a exposição, que só não é surpreendente para quem te acompanha, como foi, felizmente, o meu caso, desde esses teus ídolos, muito ídolos, quando fazias umas coisas conceptualiz assim que te descabeste para todos, achei que mudava. Realmente mudava. E agora também te confesso uma outra coisa. Relativamente a tudo isto, há sempre aquela ideia de que, nas coisas que lhe fazes, tu estás a experimentar, já veste essa noção há pouco, que há na filação. Não é um contraste. E está sempre presente nas coisas, ou em algumas das coisas das obras que te apresentas, quer na tua propensão para esta ação. Existe, no fundo, como é que é o documento, aliás, da arte, das artes visuais, na geral, uma evidente condução para a representação do mundo. É isso que é feito do artista. E esta exposição é, portanto, uma vez mais, com a tua explicação, que não se insufismava, uma, eu diria, em microcósmica, que eu tenho os milhares de obras que tu já tens, mas é uma representação do mundo. É isso que aqui está. 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 Mais uma vez, é isso que disponibiliza as pessoas. Enquanto, como a Alva disse, e alguém escreveu, eu não sei qual dos dois, se calhar dos dois, amante da arte, desculpa. Foi a palavra que nós achamos que te descrevia melhor. Gosto da amante e gosto da arte. No casamento, achas a felicidade absoluta. Eu ainda queria só dizer uma coisa que o Jorge cortou a atenção para, que é a questão do tempo e o tempo. Há vários tempos na vingança, que é o tempo da feitura, não é? Claro. Quando o Pedro, ou outro artista, estava a fazer, o próprio artista chegar, com a função autora, está terminada, este é o seu próprio artista, vou fazer depois olhar e pensar que está ou não está, e depois o tempo de quem vê, do visitante, do observador, do espectador, do apreciador, e as minhas pinturas e as obras de arte têm vários tempos de vista e de leitura, porque há sempre uma primeira impressão com que nós ficamos, e como eu convivo todos os dias com as obras de questões de produção na galeria, e visito a galeria todos os dias de novo, é uma coisa que me dá imenso prazer, e de facto faço isso, e eu também tenho vários tempos na sensação dos quadros, das pinturas que estão no espaço, e uma que talvez no primeiro momento não tivesse transmitido uma certa, sei lá, uma certa sensação, não sei como é que vai acontecer, ou de confiança, ou de vontade de voltar a ver, de repente, provavelmente é aquela que eu gosto de ver mais vezes, repetidamente, e vou descobrir camadas e significados novos, que tem de ver muito, com a minha personalidade, com o olhar subjetivo, não é? E eu acho que a escala é algo que se acrescenta ao tempo, traz a um tempo de ver, e depois há uma escala que temos que, à qual temos que nos aproximar, eu acho que é mais, a vez é mais difícil até conseguirmos descobrir tudo o que existe em um quadro pequeno, dentro do quadro grande, mas pronto, isso também é outra vez uma leitura subjetiva, mas por exemplo, há um quadro que agora aqui, estamos aqui e não temos, que é desta série bem bono, e que está aqui no campo, depois, quem quiser dizer depois, ou quem não tem ali, convido a ver, porque foi um quadro que quando entrou na galeria, eu não estava a conseguir chegar lá. Naquela sensação muito infantil, já era o quadro que eu gosto mais, claro, não era aquele, e neste momento já era aquele quadro que eu gosto mais, porque é muito giro, porque há uma aproximação, e o encontro, é um reencontro com as pinturas que nos fazem, de repente, chegar a uma outra percepção da matéria e daquilo que vemos. E eu acho que esta questão do tempo, do ver, do compreender, também existe do outro lado de quem vê a obra. O que vão fazer ver mostro é aquela de tocar as tuas próprias palavras, ao tempo natural, que é o nosso tempo de ver, de rever, de esquecer, de lembrar, de retomar o percurso junto de uma obra, qualquer que ela seja, de natureza, técnica, técnica e algo. Eu referi-lhe porque me pareceu até que, na altura, a tua preocupação aqui, ao trazeste, na interpretação que fizeste ao Pedro, era a questão do tempo também ser uma dimensão nas artes visuais, em cada peça e nas relações que elas têm umas com as outras. palavras, não é verdade? Em que existem ritmos, palavra que muitas vezes também surge, como, da mesma maneira, nestas metáforas sucessivas que são feitas a propósito de uma tentativa de perceber, de escrever, de refletir sobre, quer o que ouvimos, quer o que vemos, quer o que vemos, enfim, há aqui esses anestesias permanentes, em que se vai buscar de um lado para o outro, significados que são próprios de uma disciplina para outra disciplina, e eu referi-lo apenas ao ritmo interior, que uma obra, que não é musical... Palavras da música, não é? São palavras da música, exatamente. E, aliás, a língua, o falar é um traiço do ano, todas as palavras que estão na ação, mente, fala a verdade para além daquilo que se quer e gosta, e temos que lidar com isso, porque isso, enfim, no limite, será sempre aquilo que se for. Ainda que apresente perigos, e muitas vezes não defina bem aquilo que queremos. Apenas me referia, não ao tempo natural, mas ao tempo que é próprio, e que resulta da observação. Também não é o tempo natural de quem faz e refaz. Explicaste-me também essa parte do processo, que acontece em algumas das tuas obras, ou algumas das tuas peças. Nem me referia, depois, ao tempo que dissede, que é o tempo de dar-nos uma volta a uma exposição, de convivermos com obras, onde eu tenho a necessidade de conviver com algumas das tuas obras. E, portanto, faz-nos hoje, vai-te bater três meses, refaz-nos depois, a luz mudou, a que se socializou, o que quer que seja, e, portanto, se redescobrem as coisas. Foi a vez que tu falaste, estava claro, não é? Que não é, para mim, um tempo natural. É uma coisa que está lá e que tem a mesma artificialidade da era artificial. Não é o tempo natural dos nossos espaços, fechar os olhos, voltar a abrir, voltar a ver, voltar a voltar à sala. São coisas que eu queria que ficassem no ponto de propósito. Eu estava só a falar desse outro, que não é o outro lado. Sim, eu só queria deixar. Eu reagi àquilo que estava a dizer, só para criar um outro. Não me interessa compartimentar as árvores. Eu acho que há interpretações em tudo. Só que, e é muito engraçado que, também já há muitos anos, vi um livro que se chamava Ordem, um culto da arte, mas que estava sobretudo das questões da música. E eu tenho que ouvir música pela conceptualização e a teorização sobre o ato de fazer música, e a maneira como os sons se sucediam, e a maneira como a perceção, auditiva, se organizava. E foi-me digaçado que depois de ter ouvido esse livro, aquilo que eu já fazia de uma maneira intuitiva, que é a questão de ouvir. Eu sempre gostei muito de música. Portanto, eu ouço, posso dizer, ouvir a mesma peça de música sucessivamente, e escolher os sons que quero ouvir em cada música. Portanto, é uma coisa muito enriquecedora, porque parece que espacialmente, e quase que visualmente, os sons se estratificam e tu vais escolhendo aqueles que queres ouvir naquele momento, em detrimento dos outros, mas tens sempre a oportunidade depois de os rever a seguir ou a tomar. Aí há necessariamente grandes paralelos e grandes fusões entre as diferentes formas de expressão, que foram tipificadas e que a teorização sempre compartilha toda a vontade de utilizar. Porque a arte, com respeito ao longo de militares e diferentes artes, é sempre redutora, porque trata-se a traçar os limites, que separa uma coisa da outra. Portanto, o que é que dizia, tradicionalmente, e é isso que eu queria dizer quando disse o som, a música, a arte do tempo e a pintura e a arte do espaço, é, digamos, na classificação estratificada. Porque eu não quero dizer que há sempre como um conceito só pode ajudar a estruturar aquilo que estamos a ver e ouvir, mas depois nós temos que ter a liberdade de poder misturar tudo. Portanto, é nesse sentido que cada obra é uma obra total, não é? Porque o que nos evoca todos estes mundos, nos faz sair. Estas dimensões, todas as imensões. E conseguimos criar essas dimensões por uma coisa que está ali e que se formos, que não mexe, não mexe. Uma coisa fisicamente, não mexe, não mexe, não mexe. Mas, de facto, a perceção, afinal, estamos a falar da representação do mundo. A representação do mundo, do mundo interior, do material, do que quiser-se. Nós estamos sempre, de certo modo, à procura de uma obra total, que é esse envolvimento que nos permite comunicarmos. de um certo modo, que é o que entendemos com os outros. Essa é a ideia da obra total que nós estamos buscando. É uma expressão que todos nós conhecemos, é uma expressão... Lá está a matriz alemã. Claro. É uma expressão que, de fato... Exatamente. E que é terroriloso, porque depois teve outros assuramentos sabrosíssimos. E, mais uma vez, no âmbito da cultura humana, o Pico Einstein também foi capaz de dizer que já tinha conseguido a obra filosófica total. Não tinha mais investigação filosófica a fazer. Porque o tratado tinha tudo o que interessava a respeito do que o era dos filosóficos. Portanto, há momentos em que algumas geniais cabeças são capazes de encontrar, seja na pintura, seja na música, no caso especificamente na obra, em que fazia o cocktail de todas esta ideia, enfim, de processo e depois da filosofia. E depois, portanto, no conhecimento, essa busca incessante das coisas. E, por isso, uma vez mais, estamos aí. E estamos aí quase que devemos fazer a energia barroca, não é? É porque é o momento em que, por um lado, a escultura, a pintura e a arquitetura se fundem para criar um espaço total que depois se junta à música barroca. E, portanto, há uma totalidade que aparece antes de Wagner, mas que depois de Wagner... Ele é do Criado, quer do Criado, quer dos cenários, quer dos figurinos, quer as caracterizações, do ponto de vista visual, porque quer isso, quer reputar a presença da obra, quer essas coisas todas que permitem uma formação, quer a definição, quer ao passo seguinte. E que vem, de facto, e que vem até à contemporaneidade. Porque se pensarmos nos filmes da fase segunda, também a extensão do filme, a extensão do tirado das obras dele, acaba por ultrapassar o próprio tempo da imagem, não é? Portanto, há uma extensão do tempo que, e há algumas obras que recentemente alguns grupos de teatro não estão a fazer, que se passam, que levam 48 horas, não é? Porque nenhuma pessoa começa a ver um bocado da peça do teatro, depois vai começar, depois volta e continua a ver. É uma velha tradição, porque os que moram num teatro ocidental, realmente tinham esse lado. Tinha as representações que levavam, pelo menos, quase de sol a sol. Perfeito, levava-se de sol a sol. Aqueles cinco artes, da maneira como nos eram apresentados e intervalados, conduziam a que se contava com outras comunidades. E, claro, do educado sequer em tudo. Claro, e vai estar com a conversa que tivemos, pelo menos, o artes de teatro, é que o artes de teatro permitiu isso mesmo. Que se desfrutasse dessa maneira, na presença de um público barulhento, um público irrequiente, um público indisciplinado. Mas, nessa aproximação quase, olhe, uma vez mais, é um tempo natural, e agora está a falar da palavra quanto... Aquela ideia da unidade da obra. A unidade da obra que também tem a ver com a unidade do tempo. Muitas vezes era um único dia. Essa concepção da tragédia, que também estava depois representada da sua maneira mais imediata e direta, que também se ocorre um dia, só representa um dia e se ocorre um dia, no caso de sol a sol, e é incrível que todos lá estão. Quer as personagens, quer os espectadores, quer as palavras de quem forneceu o texto às personagens, aos atores. Portanto, a coisa tinha essa identidade. Há só uma coisa que não tem nada a ver com isto, aparentemente, mas tem, que é a seguinte. Existe uma perda entre nós. Um exemplo também é dores. O que é que foi feito antes de aqui chegarmos. De uma presença que se perdeu de algumas artes visuais, mas tipicamente da pintura e das chamadas artes curativas, tanto da cerâmica, tudo aí à volta, com peçarias e arravados, relacionada com a arquitetura. Como um templo que se perdeu nos grandes templos da religião para isso. Tu tens um contributo que é conhecido, ou mais do que nunca, especialmente, de diálogo com a arquitetura. Tens muita arte pública também já. E esta é a pergunta que eu quero ouvir a pergunta. Não quero maçacar-te na luz. Veja. Qual é a predisposição com que o artista, cuja prática é a proporção da natureza das coisas e da sua disciplina, ou das suas disciplinas, no teu caso, num trabalho que é para o interior, para a artificialidade do interior, quando invade o espaço público, quando tem que se casar e preocupar, não em site específico, mas nas jornadas que não são dadas, num teatro, num templo, numa praça, como é que tudo isto que aqui vemos passa por aí, e é completamente diferente disto que aqui vemos. Sendo que, lá está, a vontade de representação no mundo está sempre presente. Mas aí, o mundo, a céu aberto, ou pelo menos, portas esquentaradas de uma maneira diferente. É uma coisa que tu tens uma experiência que entre os artistas portugueses contemporâneos, ou dos colegas teus têm, mas poucos colegas teus têm, e tu tens o que lhe deixam de ter, tanta coisa já afeta aí, enfim, nestas dimensões, neste tipo de instrumentação. Portanto, perguntava-te como é que é, o que é que de tudo que tu descreveste tem que ter uma alteração, não só na escala, ou no propósito, jubilatório, tribunal, o que é que muda no conceito, não na fatura, mas no conceito? Não, muda muito, muda muita coisa, porque é muito diferente, estamos no, apesar de, portanto, estarmos no estúdio, se tem uma parede branca, ou se tem uma tela branca, ou se tem uma tela branca, ou se tem, no momento em que essa tela, estar nessa parede, é inevitável que aquilo que eu vou lá fazer, está condicionado, e também nessa parede. Portanto, o espaço envolvente, para mim, é sempre determinante, e, portanto, estar a fazer um desenho do meu secretário, é a mesma coisa, estar a fazer um desenho, portanto, de cada caso, é uma situação diferente. Portanto, eu vou só dar, por exemplo, o que eu tenho é interrogações para cada situação que se impõe. Portanto, eu vou, há um projeto, há um projeto que elaborei, portanto, se podia dar ao secundário, para usar, portanto, para a Academia das Ciências, para entrar na Academia das Ciências, mas que até agora, isto já tem, sei, quatro anos, ou cinco anos, e até agora, não se conseguiu materializar. Mas, quando eu comecei a pensar, pensei um conjunto de coisas, e pensei, e estava despegado da realidade da Academia das Ciências, e, agora, 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 passava um tempo, fiquei pensando, o que eu primeiro pensei está muito errado, está muito errado porque estava a resolver uma situação perante um espaço concreto da Academia, e não estava a entrar o melhor das outras componentes que se juntam a, que, inevitavelmente, se têm de juntar àquilo que se está a fazer. Eu agora tenho que me interromper sobre o seguinte. Se bem percebido, e a propósito das questões que te coloquei sobre títulos e subtítulos e etc., são opções tuas, opções da grande liberdade que tu podes ter dentro da tua oficina. Sim. Quando vem uma encomenda exterior, que é uma encomenda exterior para um vídeo público, ou mesmo algo que muda muito. Muda muito. Mas a minha pergunta é, tu de facto, nesse momento, não tens um percurso que possas estabelecer, remotamente sequer, que seja assim de similão àquele que tu tens quando pintas esta pintura, desenhas aquele desenho. Há restos disto. Há restos. Há restos. Vais buscar como eu vou buscar à historiedade. Sim. Ou como eu vou buscar a tudo aquilo que tu tens. E, portanto, não há outra maneira de trabalhar sem ver aquilo que nos rodeia. Claro. Seja um pó em cima da mesa, como seja a capela seguramente um pau. Fechando o diâmetro, tu aí ainda te sentes a representar o outro, a fazer essa investigação, ou não? Quando estás a fazer um trabalho destinado, um trabalho que não nasce necessariamente de uma produção tua, quando estás portando a responder de uma coisa que tu és perigoso. Portanto, eu tento... A medida que tenho tempo, e que tenho tempo de estudar esse assunto, vão-se juntando, vão-se juntando os promenores de toda a minha vida e eu estou a fazer uma coisa que eu não sei Portanto, eu não consigo... No outro dia alguém me falou... Não. Eu fui alguém. Precisamente, da Alta, por causa de um patético trabalho, de uma proposta, de um trabalho, e, então, agora é escrito. Não é incompreensível, mas, assim... Depois reproduz-se um trabalho do Pedro e eu, depois, venha a alguém assim... Não, não vamos reproduzir um trabalho do meu bom, porque isso não me interessaria. Quer dizer, eu teria cada... que iria usar as referências, com certeza, dos trabalhos, meus e de hoje, e juntar essas referências a todas as novas referências que podia... Suspectadas que não se sentavam. Sim, eu não sou clientes. Portanto, nesse sentido, cada pintura começa-se a usar. Sim. Começa-se a usar. Portanto, até chegar às minhas pinturas... Eu tenho uma série que se chama New pinturas, porque não são mil... Não são mil... Não é? Eu tenho uns trabalhos que se chamam 10 camadas. Não há 10 camadas. Mas não há camadas. Portanto, esse limite limitado, não é? Ou esse limite que se põe como ilimitado. Um indiferente. Um indiferente. Um indiferente. Um indiferente. Um indiferente. Que é o que faz resultado. É o que motiva, digamos... É o que dá vontade para... Por isso, eu dizia... Ou se... Como eu dizia... Ao que eu leio... Eu pensei-lhe... Aquela pergunta... Qual é o trabalho... Aôm, ela me dizia... Qual é o trabalho que eu gostava mais? O trabalho que eu gostava mais foi só parante. Não é? E eu tenho... Qual é o... Se me dissesse assim... Qual é o trabalho que eu gosto mais daqui? O que eu gosto mais daqui é aquilo que eu vou fazer para lá, para o que eu posso fazer. É uma tela que eu tirei aquilo que tinha na parede e já estava acabada aquela exposição, que é a próxima, precisamente a próxima. A seguinte já está delineada e entretanto pus um quadro na parede. E isso pôs-me um problema que é o que é que eu vou fazer agora aqui. Portanto, o meu quadro ideal é aquele ser que é aquilo que eu vou fazer. Há uma frase que me acompanha sempre, que eu gosto muito, que é um olho vê e um outro sente. Um olho vê e outro sente. Um olho vê e outro sente. O outro sente. Imagino que na criação do seu trabalho seja o que se passa. Vai vendo, vai criando e vai sentindo. Nesse seu processo às vezes pensa ou imagina ou preocupa-se ou tem curiosidade relativamente àquilo que as pessoas que vão ver a sua obra vão sentir? Não querendo ofender as pessoas, gosto de saber das reações que as pessoas têm aos trabalhos. Porque são ângulos, por vezes, que eu não me tinha percebido que estavam lá. Mas, elas acabam por, não creio com isto a fim de ninguém, eles acabam por ser mais uma caixinha, digamos assim, ao olhar das outras caixas que estão no meu pensamento. Portanto, o meu trabalho, nesse sentido, é para dizer que o meu trabalho não me entende do olhar do espectador. Portanto, o trabalho pode prevenir de provocar o espectador porque me estou a provocar a mim de prova. simplesmente ao sentimento, ou seja, há um olhar e é um sentimento que a obra desperta e que, certamente, isso se passa por ser de criação e depois desperta nas pessoas. se despertar alguma reação, eu acho ótimo, não é? Portanto, o trabalho cumpriu essa função que falámos aqui de comunicação entre... porque não estamos sozinhos, não é? Portanto, comunicamos uns com os outros. Mas essa comunicação não quer dizer que seja um trocar de impressões, não é? Portanto, embora essas trocar de impressões foi o que temos aqui a fazer hoje. Mas, pronto, o plano do... e aqui também é só para mostrar também que há uma diferença do trabalho do atribuir, o trabalho, por exemplo, que há de ética, que tem a ver com a encomenda ou com temas específicos que já não fizeram e aquilo que resolver com um sistema ou com um trabalho com arquiteto. Há muitos... o trabalho da arquitetura é muito diferente, não é? Há muitos arquitetos, 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 que conservam a infraestrutura e os arquitetos e, depois, lá são inseridos em arquitetos de trabalho. A maneira como esses trabalhos são inseridos têm características próprias, que, para mim, só me interessam se encontrar pontos de relação com esses espaços que são criados. Portanto, mas a arquitetura é um conjunto enorme de pessoas, um conjunto enorme de restrições também. Portanto, é muito diferente do trabalho da arquitetura e, de certo modo, num quadrado, num retém, como este, não há restrições. Há restrições. Estamos no início do próprio... da própria... da própria superfície, dos próprios... dos materiais e da própria... com o que é que foi, com o que começámos a falar. Tchau. 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 Tchau.